Pede-se a uma criança, desenhe uma flor, dá-se-lhe papel e lápis e a criança vai sentar-se no outro canto da sala onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas, umas numa direção, outras noutras, umas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais gostosas. A criança quis tanta força em certas linhas que o papel quase que não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o peso do lápis gera demais. Depois a criança vem mostrar essas linhas às pessoas e diz uma flor. As pessoas não acham parecidas estas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração e do coração para a cabeça, à procura das linhas com que se faz uma flor. E a criança pôs no papel algumas destas linhas, ou quase todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares. Mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor. Almada na greve. Tchau.